Eu estou em contato permanente com o Senhor, esmola, oração, e eu estou seguro de mim mesmo, confiante em mim mesmo, pela graça de Deus, pela força do jejum. Dentro desse espírito da quaresma, e me desculpem se me alongo um pouco mais, também porque é uma oportunidade muito importante de esclarecer aqui para as comunidades presentes, e vocês todos, que são formadores de opinião, e também oportunidade de esclarecer aqueles que estão nos assistindo, e que estão participando à distância dessa celebração. Então, nós iniciamos, de modo quaresmal, a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Inicia-se hoje, esta campanha. Aqui eu tenho em mãos o manual da campanha, que tem um texto base, este texto que está sendo objeto de polêmica em muitos lugares, todos talvez tenham visto já alguma coisa sobre isso, é este texto base, e depois tem orações, meditações bíblicas, sugestão de roteiros de reunião com jovens, com crianças em escolas, com jovens em universidades e assim por diante. Então, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo de fato. O tema da campanha da Fraternidade está escrito aqui logo na capa. Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Não há como negar que este chamamento do tema é importante para nós. Quem é que vai dizer que fraternidade e diálogo não importam? E que isso, criar fraternidade e dialogar, é de fato um gesto de amor. Mas, a campanha da Fraternidade, além do tema, tem também um lema. E o lema é uma passagem de Efésios do capítulo 2. Lindo, diz assim, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Eram dois povos, em disputa, em litígio, do que era dividido, Jesus fez uma unidade, porque ele é a nossa paz. Eu creio que, para qualquer cristão, inclusive, para pessoas que não são cristãs, mas que vivem com dignidade a sua vida, esta expressão, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade, toca profundamente. Esta campanha da Fraternidade, é ecumênica. Porque, de cinco em cinco anos, a campanha da Fraternidade, reúne igrejas cristãs, para fazer a campanha juntos. Mas, é importante, dizer para vocês, que esta campanha da Fraternidade, é ecumênica, ela é muito especial. E é especial, sabe por quê? Porque ela alcançou um dos mais altos patamares de discussão, porque ela suscita o debate, exige escolhas, põe em diálogo. Graças a quem está recusando a campanha da Fraternidade. Quem está contra a campanha da Fraternidade, fez o Brasil inteiro, tomar conhecimento, da campanha da Fraternidade. É impressionante. nunca se falou tanto de uma campanha da Fraternidade. E eu acho que isso é do Espírito de Deus. Para que a comunidade humana brasileira possa, de fato, entrar em campanha de Fraternidade, não de inimizade, de Fraternidade. Os grupos que têm feito a polêmica com relação ao texto base, são grupos que se consideram, se consideram catolicíssimos, muito católicos, a ponto de recusar qualquer palavra que, no entendimento deles, possa desviar o verdadeiro católico do seu caminho. São grupos que têm as mesmas características. Eles são apócrifos. Ou seja, a maior parte deles não é reconhecida por nenhuma diocese. A pessoa se junta, faz um centro, registra um estatuto, uma coisa, e pronto, e caminha lá por conta deles. A maioria é assim, não todos, mas a maioria. Todos eles são muito conservadores e muito reacionários a qualquer tipo de mudança dentro da sociedade. E como eles se dizem muito católicos, são contra o ecumenismo, que é o diálogo entre as religiões cristãs, são contra todos os temas difíceis que a sociedade hoje está vivendo. por exemplo, o problema do racismo, que é forte, do feminicídio, o problema da homofobia, o problema dos indígenas, não é? são da intolerância religiosa, sobretudo com as religiões de raiz afro-africanas. Então, esses grupos são contra tudo isso, são contra o fato de ser ecumênico, para dizer, no fundo, que são contra o Conselho Vaticano II, que o Papa Francisco está colocando em prática para valer. Então, isso indica, o perfil do grupo indica que há um potencial muito grande de polêmicas, mas nós temos que ser pessoas esclarecidas, e para esclarecer, escutem, a campanha da fraternidade nasceu em 1961, na Arquidiocese de Natal. Naquele ano, três paróquias da Diocese aceitaram fazer a campanha da fraternidade lá. No ano seguinte, em 1962, toda a Arquidiocese de Natal, todas as paróquias fizeram a campanha da fraternidade. Em 1963, no ano seguinte, 16 Dioceses resolveram fazer a campanha da fraternidade. E no fatídico 1964, a campanha da fraternidade foi assumida pela CNBB, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para todo o Brasil. Em 1967, a CNBB começou a preparar subsídios de reflexão, de meditação e o texto principal é chamado texto-base, ou seja, ele apresenta basicamente algumas coisas para sugerir cada Diocese a fazer o seu trabalho. É esse texto-base que está sendo bombardeado, né, por esse pessoal aí. O que talvez seja um indicativo muito claro que o caminho está mais do que certo, né? Depois, em 1970, Paulo VI, o Papa Paulo VI, mandou uma mensagem em 1970, apoiando a campanha da fraternidade. Depois disso, ele começou a mandar uma mensagem todos os anos, por época da, por causa da campanha da fraternidade. depois dele, João Paulo II, não deu tempo, porque ele ficou como Papa um mês só. Depois, João Paulo II, João Paulo I, que não pôde, João Paulo II, todos os anos. Depois, Bento XVI, todos os anos. O Papa Francisco, todos os anos, mandou uma mensagem apoiando e estimulando a campanha da fraternidade. Portanto, ela é aprovada pela autoridade máxima da igreja. Mas é reprovada por algumas pessoas que se acham as iluminadas e que vê problema em tudo. Sobretudo, vê problema na igreja que vai sendo mais fiel a Jesus Cristo. como disse a vocês, a campanha da fraternidade de cinco em cinco anos por decisão da CNBB, da Assembleia da CNBB, ela é ecumênica e é uma ocasião, um acontecimento muito especial. Porque justamente reúne pessoas de igrejas ecumênicas para fazer campanha da fraternidade. Olha o lema do que era dividido, Cristo fez uma unidade. Estamos juntos porque essencialmente nós cremos no mesmo Deus, no mesmo Cristo que nos salva. Lá em Brasília está sediado o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Existe o Conselho Internacional de Igrejas Cristãs. E a Igreja Católica faz parte do CONIC, junto com as outras igrejas. O texto base foi preparado pelo CONIC, porque a campanha da fraternidade é ecumênica. No ano que não é ecumênica, só a Igreja Católica prepara o texto. Dentre as pessoas que fazem parte do CONIC e que exercem a função de secretária do Conselho, está a pastora Romy Márcia Bencki, com quem eu fiz uma live agora, há pouco tempo atrás. Eu a conheço há muitos anos, é uma pastora luterana, teóloga, de grande respeito, uma pessoa muito interessante, muito comprometida. Ela, então, inteligente que é, praticamente coordenou esse trabalho da elaboração do texto, que foi feito a muitas mãos. Dois padres católicos estavam lá, o coordenador da campanha da fraternidade, que é ex-aluno nosso aqui, padre Patrick, e o padre Oscar Beoso, padre Oscar Beoso já é idoso, uns 80 anos, e é o maior historiador da igreja no Brasil e na América Latina vivo. Uma autoridade, uma sumidade. Eles, então, foram os representantes católicos na comissão ecumênica de elaboração do texto da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade ecumênica, portanto, é uma graça de Deus. Os grupos que polemizam são poucos, mas organizados e com grande domínio dos veículos modernos de comunicação. São pessoas treinadas. Infelizmente, três dioceses, três dioceses não, três bispos do Brasil manifestaram publicamente que não recomendariam o texto da campanha da fraternidade. Um de Goiás, um da zona da mata mineira e outro de Brasília, que é o bispo da arquidiocese militar do Brasil. A razão da polêmica, portanto, é o desejo de divisão. E, por isso, nós precisamos fazer campanha de fraternidade. Porque nós não podemos ser irmãos só entre nós, mas temos que ser irmãos também daqueles que não são aceitos como irmãos por causa daquilo que pensam, daquilo que o seu jeito de viver, sua forma de conviver com os outros. Pois, para nós, todos são irmãos. E, por isso, nós precisamos fazer campanha da fraternidade. E, aqui, na região episcopal Nossa Senhora da Esperança e na comunidade ambiental PUC-Minas, declaro aberta, então, a campanha da fraternidade ecumênica de 2001, porque Cristo é a nossa paz e, do que era dividido, Ele fez uma unidade e haverá de continuar fazendo uma unidade entre todos nós. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.